Olá, bom dia. O último compromisso da presidenta Dilma Rousseff nos Estados Unidos nesta terça-feira foi em Harvard. Ao fechar a visita com uma palestra, a presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil está pronto para crescer de forma expressiva neste ano. Até porque, apesar da crise econômica internacional, o mercado interno tem sustentado a estabilidade no país. Mas a presidenta lembrou também dos desafios, por exemplo, levar banda larga e energia elétrica a todo o país. Confira no discurso da presidenta. Bem-vindos, presidenta Rousseff. Nós estamos ansiosos para as suas respostas. Para mim, boa noite, é um prazer. Boa tarde. Indo para a noite, é um prazer estar aqui em Harvard mais uma vez. Eu queria cumprimentar o professor Davi L. Wood, decano da Kennedy School of Government. Queria cumprimentar também a professora Mary Lee Grindle, diretora do Centro Davi Rockefeller para Estudos da América Latina. Saúde à comunidade docente e os estudantes de Harvard. Em especial, as alunas e os alunos do Brasil nesta renomada instituição. Queria cumprimentar também os ministros que me acompanham nessa visita e cumprimentar os senhores representantes da imprensa, fotógrafos e cinegrafistas. Eu expresso aqui a minha enorme satisfação de poder falar em Harvard. Eu conheço a importância dessa instituição porque, como ministra de Minas e Energia do Brasil, a ela recorri para que nós pudéssemos delinear o modelo do setor elétrico no Brasil e levar luz, através de um programa chamado Luz para Todos, a mais de 12 milhões de brasileiros e brasileiras que não tinham, em pleno século XXI, acesso à energia elétrica. Agradeço mais uma vez ao professor Ashley Brown, que coordenava, naquela época, o grupo de apoio ao Brasil nesta área. Eu estou também muito honrada de estar aqui porque, pela primeira vez na história, Harvard está sob a direção de uma mulher, a reitora Drill Faust. Estou certa de que o nível de avanço de uma sociedade pode ser avaliado pelo papel que desempenham as mulheres. E isso, para nós, é um elemento de civilização, termos homens e mulheres em condições de ser presidentes de Harvard e presidentes do Brasil. Agradeço a instituição Harvard Kennedy School of Government por permitir que eu compartilhe com vocês reflexões sobre o meu país, o Brasil. Nós, brasileiros, temos muito orgulho de fazer parte das chamadas nações emergentes, que, na verdade, têm sustentado o crescimento econômico nesses últimos anos. Nós, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, respondemos por 56% do crescimento global. Mas a posição que o Brasil ocupa decorre fundamentalmente das transformações sociais, econômicas e políticas que tiveram início quando o presidente Luiz Inácio da Silva foi, em 2003, eleito no Brasil, mudando uma situação política e chegando, pela primeira vez, como um líder metalúrgico à direção do governo brasileiro. A partir daí, e até o meu governo, nós, nessa última década, praticamente uma década, nós tivemos mudanças muito importantes, que levaram à estabilidade econômica, ao crescimento, à inclusão social com distribuição de renda. Talvez o Brasil seja um dos poucos países do mundo em que a desigualdade, ao invés de ampliar, encurtou. E isso nos orgulha muito, porque nós temos certeza que este é um processo crucial para dar estabilidade política, para dar estabilidade social, mas, sobretudo, como uma força impulsionadora econômica de grande porte. Levar 40 milhões de brasileiros e brasileiras às classes médias significa, para o Brasil, como agregar uma Argentina no seu mercado consumidor, no seu potencial de fornecer empreendedores e também na capacidade de trabalho do país. Nós também conseguimos estabilidade macroeconômica. Colocamos a inflação sobre controle e as variáveis que informam a robustez fiscal de um país, elas melhoraram muito. Sobretudo, o Brasil era um país com uma grande dívida pública. E é importante sinalizar que a relação entre dívida interna líquida e produto interno bruto, que em 2002 era de 60,4%, é hoje de 36,5%. Esse país, Brasil, tem hoje, um país que dependia, quando nós chegamos do fundo monetário, tem hoje 362 bilhões de dólares de reserva, é um dos grandes compradores de títulos americanos, e liquidou seus débitos com o fundo monetário, o que foi muito importante para o país, porque isto significou que nós pudéssemos assumir nas nossas próprias mãos toda a condução da política econômica e da política social. E nós passamos de devedores a credores do fundo. Mas eu vou reinsistir, o aspecto mais importante desse processo, o aspecto que dá grande força e sustenta o crescimento da economia brasileira, é a chegada de 40 milhões de brasileiros às classes médias. Isso é um fator de muito dinamismo na nossa economia. Durante muitos anos, era voz corrente no Brasil que não era possível ter crescimento econômico e resolver a questão da imensa desigualdade social que caracterizava o meu país. Nós não resolvemos ainda essa desigualdade, nós estamos no caminho de resolver. E ainda temos 16 milhões de brasileiros, que nós sabemos onde estão e quem são, e isso vai nos permitir assegurar que pelo menos tenhamos condições, porque temos políticas e tecnologias e programas adequados para hoje tirá-los da pobreza. Nós viemos criando em torno de 2 milhões de empregos por ano. E temos uma expansão do consumo a uma taxa superior a 8%. E, por isso, esses 8% decorrem justamente do fato de que essas pessoas chegaram à condição de consumidores. Nós também democratizamos o crédito e demos acesso a contas bancárias a milhões de brasileiros. construímos uma poderosa rede de proteção social. Eu acredito que o Brasil seja hoje um país que, na área de políticas sociais, tenha conseguido armazenar um arsenal de tecnologias capazes de influir diretamente na questão da desigualdade. Essa rede de proteção social, ela abrange idosos, mulheres, afrodescendentes e outros segmentos discriminados, além, obviamente, de uma política social extremamente inclusiva, que passa, por exemplo, por garantir, agora, neste final de 2012, que nós tenhamos uma situação de universalização da energia elétrica. Quando eu cheguei ao Ministério de Minas e Energia, em 2003, praticamente 12 milhões de brasileiros não tinham acesso à energia elétrica, e todos eles viviam no segmento rural. É impossível ter desenvolvimento econômico sem acesso aos bens da civilização, os elementares bens da civilização, que é a luz elétrica. Nós também ampliamos nosso sistema educativo, chave e principal alavanca da inclusão social. E, assim, nós melhoramos o acesso e lutamos sempre, sistematicamente, para melhorar a qualidade da educação, da creche ao pós-graduação. Nós não achamos que tenha uma fase mais importante que a outra. Todas elas formam a continuidade da nossa capacidade de tornar acessível à população brasileira ensino de qualidade. Isso significou a regionalização de universidades, de escolas técnicas, e significou também uma volta a métodos mais adequados para avaliação das crianças e dos jovens. Nós voltamos a avaliar algo que não era a praxe no Brasil. Esse grande movimento de nossa sociedade teve também como resultado importante a redução das desigualdades regionais no Brasil. O Brasil é um país que teve sempre um sul desenvolvido e um sudeste e um norte e um nordeste muito atrasado. Nós estamos reequilibrando estas relações. E isso explica por que o nordeste do Brasil e o norte têm taxas de crescimento similares às asiáticas, o que permitiu que houvesse uma diminuição da diferença entre as diferentes regiões. O arrefecimento do comércio internacional não impediu que nossa corrente de comércio ultrapassasse, de forma inédita, os 480 bilhões de dólares. E a crise fiscal também não nos atingiu. As contas do setor público brasileiro vêm melhorando sistematicamente e, como já disse, a redução da relação dívida líquida sob PIB é um dos indicadores. Mas eu tenho de ser muito clara com os senhores e as senhoras, nós temos imensos desafios. Imensos desafios até porque o Brasil é um país complexo. Nós temos de tratar da erradicação da miséria ao mesmo tempo em que tratamos de assegurar que nós consigamos, não só a educação de qualidade, mas gerar pesquisa científica, tecnológica e inovação. Nós temos de, ao mesmo tempo que tratamos de uma questão que é do século, no final do século XIX e início do XX, que é a energia elétrica, temos de assegurar rede de banda larga nas principais regiões do Brasil e caminhar para tornar o Brasil um país ligado a toda a estrutura nova e do futuro, que é essa economia do conhecimento que emerge, com a possibilidade de a gente encurtar distâncias e ter acesso ao conhecimento que a internet e todos os outros mecanismos de tecnologia da informação e da comunicação permitem. Nós sabemos também que nós somos afetados pela situação do mundo e achamos que nós temos condições de enfrentar esse momento. Vivemos um momento de muita preocupação. Nós consideramos que a crise nos países envolvidos, e agora, mais recentemente, a da União Europeia, ela persiste ainda com um quadro de recessão e de desemprego muito forte. Apesar de reconhecer que as ações dos bancos centrais, principalmente do Banco Central Europeu, melhorou muita situação, nós sabemos que ainda persistem várias ameaças. De fato, os bancos centrais impediram que houvesse uma crise aguda de liquidez. Porém, o fato de persistirem só em políticas monetárias e, ao mesmo tempo, o fato de que os países que não estão na mira dos mercados ou países que são superavitários não terem políticas de expansão dos investimentos coloca alguns problemas muito fortes em cima dos países emergentes, principalmente uma forma de concorrência via desvalorização das moedas dos países desenvolvidos, que afeta e produz graves problemas sobre a indústria manufatureira dos países emergentes. O que é o caso do Brasil? Nós temos hoje, até porque temos um sistema bancário sólido e sadio, nós temos condições de fazer face a isso. Mas consideramos que esse fator, só políticas monetárias e só políticas de consolidação fiscal e não políticas de expansão daqueles que podem, não contribuem para a retomada do crescimento nem da prosperidade. Além disso, temos um problema sério, que é o preço do petróleo num quadro de recessão da demanda dos países desenvolvidos, que pode, que vai contribuir para impedir também a retomada do crescimento. Mas, de qualquer jeito, eu queria sinalizar que o Brasil, este ano de 2012, está melhor situado do que no ano passado. Nós tivemos, no ano passado, de fazer uns rearranjos na nossa política macroeconômica e estamos, neste ano, prontos a crescer. de forma mais significativa do que crescemos no passado. E tudo isso, eu queria sinalizar, foi feito com respeito à democracia e que no Brasil se expande progressivamente, porque a democracia é algo que você tem de tratar sistematicamente, você tem de assegurar que ela ocorra. E afirmando também, tanto os direitos humanos quanto a questão da presença soberana do Brasil no mundo. Para nós, e para os da minha geração, eu própria, que pagamos um elevado preço por opor-nos à ditadura que durou no Brasil em torno de 20 anos, nós aprendemos, não nos livros, é possível aprender nos livros, eu acho que é um jeito melhor de aprender até. Mas também com as nossas experiências sobre a importância da democracia e dos direitos humanos. E acho que o Brasil hoje tem um grande mérito. Nós somos uma grande democracia e eu sempre digo que é muito melhor as múltiplas vozes que a gente escuta na democracia, mesmo que sejam contra algumas coisas que você é opensa, do que o silêncio das ditaduras. Esta é uma realidade que nós incorporamos no Brasil, porque o povo aprendeu isso. Nós, no passado, vivíamos sempre de costas para a nossa região. Nós só olhávamos o mundo com uma ótica eurocentrista ou também só focada nos Estados Unidos. O Brasil mudou bastante. O Brasil hoje olha para os seus vizinhos, para a sua região. Nós vivemos há 140 anos em paz com os nossos vizinhos e acreditamos que a cooperação com os países latino-americanos, caribenhos, é estratégica para a nossa região. Temos hoje uma relação sólida e percebemos claramente a importância dos Estados Unidos para o Brasil. Nós achamos que, nesse mundo multipolar que está surgindo, os Estados Unidos terão um papel estratégico. Primeiro, porque, por alguns motivos muito simples, primeiro porque os Estados Unidos têm uma economia flexível, que sempre foi capaz de enfrentar as crises. E, segundo, porque é um país detentor da liderança nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. E, terceiro, porque as forças democráticas que fundaram esse país tornaram esse país com grande capacidade de reação. Eu tenho certeza que, para o século XXI, do ponto de vista do Brasil, nos interessa essa parceria. E interessa essa parceria e ela tem um lugar especial, na medida que somos as duas democracias, grandes democracias desse hemisfério. E, além disso, acredito que temos uma especial relação, porque somos democracias jovens, multiétnicas, e temos similaridades em várias características culturais e comportamentais. Nós também reatamos nossos laços com a África. Nós temos uma relação muito íntima com a África. Nós achamos que a raiz, e reconhecemos isso e nos orgulhamos disso, a raiz de mais da metade da população brasileira está lá, está na África. É responsável, por muito, por uma parte expressiva da alegria do povo brasileiro, a sua capacidade de ser flexível e também é um componente da nossa criatividade. Nós construímos uma parceria que eu considero também muito importante com os países BRICS. Essa parceria permite que países diversos, nos diferentes continentes do mundo, tenham um contato sistemático e tratem dos seus assuntos, mesmo que, muitas vezes, nem todas as questões sejam resolvidas porque não se tem consenso amplo. Mas, naquilo que se tem consenso, nós temos sido muito bem-sucedidos e temos o hábito de nos consultar, o que também é muito importante. Nós queremos, hoje, deixar claro que recessão, desemprego e precarização do trabalho não constituem saídas sistemáticas para a crise. Acreditamos que, junto com políticas fiscais sóbrias, é fundamental a recuperação do investimento, do consumo, para a retomada do crescimento. O Brasil tem uma experiência nessa área de 20 anos. Durante 20 anos, nós aplicamos só processos de consolidação fiscal, melhor dizendo, de ajuste fiscal radical. E tivemos extremas dificuldades de sair de um processo de estagnação, de crescimento baixo, de ausência de políticas sociais, a ponto de ser um problema grande para nós uma política de saneamento nas grandes cidades brasileiras. Por quê? Porque não tínhamos capacidade nem de financiar o saneamento, nem, tampouco, de usar recursos públicos para fazê-lo. Durante muito tempo, também, sequer tivemos um programa habitacional decente. O fato de termos conseguido superar as relações que nos tornavam dependentes do Fundo Monetário Internacional permitiu não só que fizéssemos políticas sociais de integração, como essa hoje, o Brasil sem miséria. Mas também permitiu que nós víssemos que não é só por uma questão ética. É por uma questão ética também que é necessário eliminar a pobreza e reduzir a desigualdade entre as diferentes camadas da população, a desigualdade de renda e de oportunidades, sobretudo. Mas é por uma razão econômica. Um país como o Brasil tem no seu mercado interno de massas uma das maiores forças de sustentação do seu crescimento. Se nós não tivéssemos isso, a cada crise que ocorria, nos países desenvolvidos, nós entrávamos, como diziam, um espirro aqui fora levava a uma pneumonia dentro do país. Esse processo hoje, ele mudou, porque o Brasil está focado nesta relação que parte do seu mercado interno e que mira o mercado internacional. Nós não somos um país protecionista, nós não consideramos correto o protecionismo, nem achamos que ele rende em matéria de crescimento da competitividade do país. Pelo contrário, o que nós temos clareza é que é fundamental para o Brasil ter 190 milhões de habitantes, ser um país continental, que tem uma riqueza inequívoca no pré-sal, que tem minério, que tem uma agricultura com capacidade produtiva e tecnológica elevada, e que tem uma indústria complexa, que sofre bastante no momento atual, mas que sobreviverá, eu posso assegurar aos senhores, e se tornará um dos suportes do crescimento brasileiro. Nós temos, no entanto, um gravíssimo atraso a superar na educação. Todo o esforço feito ao longo desses anos, no sentido de ampliar o acesso, de assegurar e de ofertar oportunidades, ele vai exigir que nós apostemos imensamente e coloquemos todos os nossos esforços nesta questão da igualdade de oportunidades no que se refere à educação. É isso que pode construir um país de classe média como um país que é capaz de se reformar a si mesmo. Eu queria lembrar para vocês que no século XVI foram criadas as primeiras universidades na América Latina. Harvard, eu olhei, data do século XVII. No Brasil, as universidades surgiram apenas no século XX. Esse processo nós temos de acelerar agora, e nós queremos melhorar a qualidade do ensino universitário, mas, de fato, nós queremos resolver o problema da creche ao pós-graduação. O Brasil precisa de creches. O Brasil precisa de creches porque uma das raízes da desigualdade está no acesso diferenciado que as crianças têm a estímulos pedagógicos, a apoio, a acolhimento e a uma estrutura afetiva. Isto, para nós, é crucial como mecanismo de redução da desigualdade no Brasil. A educação é o fator relevante para nós. Por isso, nós consideramos que todo o esforço que fazemos, no sentido de ampliar as bolsas, de garantir o acesso a universidades privadas, comprando vagas em troca de impostos, ampliação da nossa capacidade de financiar o estudo em universidades privadas, juntamente com a expansão das universidades públicas e a interiorização dessas universidades, são momentos e são passos nesse processo. Mas, agora, trata-se também de assegurar que alguns destes que nós temos sejam resolvidos, que alguns modelos de articulação entre a pesquisa científica, que existe dentro dos institutos de pesquisa e das universidades brasileiras, seja muito vinculada à questão da inovação. Nós não podemos mais ter uma visão muito característica dos países de origem ibérica, que dá mais importância a... Não que elas não tenham importância, mas dá mais importância a uma publicação do que a uma patente. Nós damos, nós temos de dar importância a patentes. E o Brasil precisa de fazer um imenso esforço para que esse processo se complete dentro dessa dupla característica. Amplia oportunidade, garante mais acesso e melhora a qualidade. Até porque um dos efeitos de levar à classe média 40 milhões de pessoas é que essas 40 milhões de pessoas passam a ser sujeitos, passam a ter reivindicações. No passado, havia claramente um divisor de água. Todo o serviço público era para o que nós chamávamos a população de baixa renda. Todo o serviço, por exemplo, de educação e de saúde privado era para a população de classe média alta e para as camadas mais ricas. Agora, o que está acontecendo no Brasil é que o serviço público tem de melhorar a qualidade. Isso significa que também o Estado brasileiro vai ser cobrado no sentido de garantir e de assegurar uma qualidade do serviço público que ele jamais teve antes. O Brasil mudou. Quando se mexe com milhões de pessoas, se eleva a renda e se cria oportunidades, essas pessoas também tornam-se críticas, são capazes de reivindicar. E nós, governantes, temos de dar a resposta a não ser que queiramos que essas pessoas não apoiem as políticas dos governos. Por isso, eu acredito que nós estamos no bom caminho com o programa Ciências Sem Fronteiras. Por que ele é um bom caminho? Porque nós sabemos que as grandes empresas brasileiras, elas são capazes de gerar, através das suas universidades corporativas e dos seus contatos e das suas relações com instituições internacionais, elas são capazes de formar seus gerentes, elas são capazes de gerar a tecnologia que lhes interessa. O Brasil tem experiência nessa área, por exemplo, com o SEMPES da Petrobras, que é um dos centros que gerou conhecimento para que nós achássemos petróleo a 7 mil metros abaixo da lâmina d'água. No entanto, o que nos interessa com o programa Ciências Sem Fronteiras é garantir e assegurar e progressivamente ampliar isto, essa primeira etapa com 100 mil estudantes, é isso, é uma primeira etapa. Outras seguirão. Por quê? O que nos interessa? Primeiro, é garantir que estudantes tenham acesso às melhores instituições, estudantes de graduação. Mas, além dos estudantes de graduação, professores e doutores que possam utilizar as oportunidades dadas por uma bolsa bancada pelo país para estudar no exterior e trocar experiências. Mas, além disso, nós queremos trazer pesquisadores sêniors e júniors para ter uma relação com o Brasil. Nós achamos que o que caracteriza esse século XXI, e que tem, e esse é o grande esforço que nós vamos fazer, é assegurar que seja possível essa trajetória, essa trajetória em que o Brasil tem de correr muito para estar à altura dos desafios que se nos apresentam no caso da ciência, tecnologia e inovação. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer às autoridades dessa instituição pela disposição de facilitar o nosso projeto no Ciências Sem Fronteiras. Eu queria também, finalizando a minha intervenção, falar da importância que nós atribuímos à Conferência da ONU Rio Mais 20. A Conferência da Rio Mais 20 vai estudar, vai discutir e vai trabalhar um novo paradigma para os próximos anos no que se refere a desenvolvimento. Vejam vocês que, além da Conferência das Partes sobre a mudança do clima na ONU, da ONU, que ocorreu em Durban, e se seguirá no final deste ano, nós temos a Conferência do Rio Mais 20 e temos também a Conferência da Biodiversidade na Índia e em Hiderabade. Mas a Conferência Rio Mais 20 é uma que foca não só nem na mudança no clima, nem na biodiversidade, ela foca no conceito de desenvolvimento sustentável. E a pergunta é, qual é o desenvolvimento sustentável para as próximas décadas neste século? O Brasil e a ONU concordam em que o tema desta conferência seja sintetizado na seguinte questão. Nós podemos crescer, incluir e preservar e proteger. Ou seja, focando na importância, que eu acho que cada vez as consequências dessa crise que atinge os países desenvolvidos e muitos dos países em desenvolvimento, que é a ampliação da desigualdade social no mundo, vai tornar progressivamente o centro de muitas discussões. Portanto, nós colocamos a questão da redução da desigualdade, da inclusão social ou da inclusão em todas as áreas, com todas as oportunidades, uma questão essencial que emerge desse momento e dessa conjuntura política. Junto com isso, a questão do direito ao crescimento e a questão do respeito e proteção do meio ambiente. Nós somos um país que, nessa área, tem uma situação especial, eu reconheço isso, nós temos uma matriz de energia baseada fundamentalmente em energias renováveis, o que não é o caso da maioria dos países que tem a sua matriz baseada em energias fósseis ou fíceis. O Brasil também tem uma grande biodiversidade, é um dos países mais biodiversos do mundo e vê nisso um grande potencial de crescimento na área de biotecnologia e, enfim, na proteção dessa biodiversidade. Ao mesmo tempo, nós temos as nossas florestas a preservar, os nossos grandes rios a proteger. Nós não queremos ser um país devastado. Nós temos a maior reserva florestal do mundo na Amazônia, mas temos também um bioma como o Pantanal e outros. E, para nós, essa é uma questão fundamental de discussão do futuro, a questão de como é possível no mundo, um mundo que tem de usar tecnologia para isso, que tem de usar também a vontade política, como é que é possível um mundo em que o crescimento, a inclusão social e a distribuição de renda e a preservação do meio ambiente é um mundo possível. Essa é a pauta de discussão. Eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu nasci num Estado onde houve os primeiros movimentos de emancipação do julgo colonial e que chamou a Inconfidência Mineira e que foi derrotada, mas foi um marco na luta pela liberdade. Quem inspirou as lideranças da Inconfidência Mineira com as ideias do iluminismo e os princípios de liberdade foi a Revolução Americana. Eu acredito que esses princípios libertários que remontam a séculos atrás possam também nortear nossos povos para sedimentar nossa cooperação econômica e política e aproximar cada vez mais nossas culturas. Eu tenho certeza, como eu disse hoje, que o Brasil precisa de Harvard. Acredito também que Harvard, considerando que nós somos hoje com todas ainda essas deficiências, a sexta economia, é bom para Harvard se aproximar do Brasil. Bom, você acompanhou aí o discurso da presidenta Dilma Rousseff na Universidade de Harvard nesta terça-feira ao encerrar uma visita oficial de dois dias aos Estados Unidos. A presidenta Dilma Rousseff já retornou ao Brasil. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho